A CIDADE NO BRASIL Ah, mil desculpas. Você não é uma criança. É apenas uma mula manca, porém adulta. Nós nos conhecemos? Eu sei que você é um fraco. E você? Só precisa ver meu porte imponente e meu físico impecável. Por que fala comigo desse jeito? Estamos duelando. Eu ainda não aceitei o desafio. Pois muito bem. Aceita duelar comigo? Não precisa, né? Aceito. Pegue minha aposta. Estou preparada. Já viu músculos tão maciços quanto os meus? Tanto músculo, mas cara que pra levantar precisa de ajuda. Mais que força. Eu me gabo da fineza dos meus traços. São perfeitos pra inspirar nas criancinhas pesadelos. Você é genial! Isso! Mais! Meu humor é tira e queda. Não me achas um colosso? É idêntico a seu braço, que é incrivelmente grosso. Brutal! Gostei! Que maravilha! É raro encontrar alguém com talento para o repente. Você merece sua aposta inteira e muito mais. Vou me lembrar de alguns desses exultos. Estou a seu dispor. Com bedeugua. Tom, eu não tenho tempo. AhB Wonha! Tom... Tom... Tom! Tom... A CIDADE NO BRASIL